Música Estamos recebendo no estúdio da TV Cidade, Guilherme Snard. A partir de agora eu chamo inclusive de Guilherme, como muitas pessoas o chamam. Uma pessoa da mais alta importância, de uma trajetória marcante. Um artista extremamente respeitado, que marcou época no nosso país. E é uma alegria muito grande recebê-lo hoje. Hoje nós estamos aqui combinando já há algum tempo essa participação. E conseguimos finalmente estabelecer uma agenda que permitiu a vinda do Guilherme, participar conosco aqui. Bem-vindo, é um prazer recebê-lo. E fala um pouquinho da sua trajetória para os nossos amigos e amigas que têm nos acompanhado pela TV Cidade. Olha, eu primeiro agradeço o convite, digo que honrado estou eu de poder contar um pouco da história da minha vida para a sua audiência. Parabéns pela premiação. Isso. E fico muito feliz de estar aqui conversando contigo. Que bom. Eu tenho uma relação antiga, né, que remonta à infância com a cidade de Novo Friburgo. Eu sou ex-aluno da Fundação Getúlio Vargas, eu fui interno aqui e falo que eu tenho uma dívida de gratidão com a cidade e as pessoas às vezes não conseguem entender exatamente isso. Eu devo à cidade a minha formação artística. O início dela. Mas, no Colégio Novo Friburgo. Mas, isso talvez não fosse suficiente. O problema foi que eu não aproveitei. Eu fui saber adulto porque eu vim parar no internato. Porque, para aquela criança, o internato era... Cara, você não estamos mais dando conta de você aqui em casa. Vai para o colégio interno. E aí, depois, na história familiar, eu vim a saber que meu avô estava com uma doença terminal. Minha mãe tinha três filhos. A gente precisou que um fosse para o internato para poder cuidar do pai. Então, assim, quando eu descobri tudo isso, meus pais moravam na Teresópolis Friburgo. Meu pai faleceu na tragédia de 2011. E aí, eu quando comecei com duas crianças pequenas a pensar num outro lugar para morar no interior, Nova Friburgo foi uma escolha óbvia, evidente. Estava ali, na Nova Friburgo, porque eu sempre vim a visitar para matar a saudade da cidade. Passei por aqui com a minha banda, Banda Zero. O início da minha vida profissional foi no design de moda. E, depois, eu migrei para a música, porque a música sempre esteve lá atrás. Eu, quando saí da fundação aqui e fui estudar no Colégio Rio de Janeiro, no Rio, na minha sala, no segundo ano ginasial, estudava Lobão, Claudio Lutti, que também é morador da cidade. Veja só, né? Lobão, que todo mundo diz que é filho do Heróto, e não é. Claudio Lutti, que também mora na cidade. Zé Renato, Guilherme Caran. Eram muitos artistas nessa sala. E ali, eu fiz a primeira banda. Só que eu fui, me profissionalizei na moda, e o Lobão, ele foi sempre para o rock. Nos encontramos depois, lá naqueles maravilhosos anos 80. E estou aqui. Como escolhemos essa cidade para criar nossos filhos, né? Eu faço o que eu posso para transformar essa na melhor cidade do país. E, assim, a meta é essa, e a minha contribuição voluntária é essa. Estamos lutando juntos. Sem dúvida. E você toca num ícone de Nova Friburgo, né? Que foi, é e será sempre o Colégio Nova Friburgo da Fundação Getúlio Vargas. E eu tive a oportunidade de vivenciar aquele espaço, não mais como fundação, mas como Instituto Politécnico, posteriormente como UERJ, durante 20 anos. E existe uma magia, existe um encantamento, ainda que não fosse mais o Colégio Nova Friburgo. Qual foi o impacto, qual foi o legado que aquele espaço, que aquela experiência, que toda aquela vivência trouxe para a formação do Guilherme Isnar, que nós conhecemos hoje? Marcelo, eu vim para cá com 8, 9 anos de idade, né? E quando eu voltei para a minha casa, já que o professor Maurício chamou os meus pais e falou assim, olha, esse menino não pode continuar aqui, não. Porque eu, como eu falei da minha formação artística aqui, eu aprendi a tocar um instrumento, eu tocava clarim na banda e eu desfilo todo 7 de setembro tocando meu clarim com os velhos dragões do CNF. Eu aprendi a representar, a tornear madeira. Então, só pelo que eu estou falando, você já vê que era uma escola diferenciada, né? E eu, com essa coisa de representar, nós fomos participar no Festival de Teatro Amador de Cabo Frio. Eu tinha 9 para 10 anos de idade e depois da nossa apresentação eu resolvi fugir, né? Porque era aquilo, eu não aceitei muito bem essa coisa do colégio interno. E assim, em Cabo Frio, em 1968, 69, eu peguei carona até Niterói e de Niterói eu pedi dinheiro e atravessei a balsa e fui para a minha casa. Então, agora imagina o ônibus chegando em Nova Friburgo, faltando um aluno de 9 anos, o Rebu que não foi. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer com isso que, assim, eu saí daqui um homem. Eu tinha 9 anos de idade, mas eu sabia me virar sozinho e eu achava que o mundo era meu. E graças a isso, há todo um paradigma pedagógico que foi implementado, né? Com a inauguração dessa escola, que era uma escola revolucionária nas Américas, com certeza, uma das mais bacanas, um dos projetos pedagógicos mais importantes do mundo, porque ele pegava várias experiências exitosas, visando justamente formar os brasileiros de amanhã. Eu não quero dizer com isso que eu tenha alcançado esse nível, mas tem uma turma muito boa que passou por lá. E me marca muito porque no ano de 2000, principalmente, eu fui o coordenador operacional do campus, o prefeito do campus. E nós recebíamos muitos ex-alunos e todos eles, invariavelmente, quando chegavam ao saguão principal, se derramavam em lágrimas por todo aquele saudosismo, por toda aquela lembrança de uma vivência tão especial, tão importante, que acabou se interrompendo em 1977, se eu não me engano. E nós ficamos, então, de 1977 a 1989, 12 anos, com aquele espaço interrompido, vazio, sem nenhuma utilidade, sem nenhuma aplicação prática, até que o Instituto, à época, inclusive, o diretor era o Marco Antônio Raup, que posteriormente foi o ministro da Ciência e Tecnologia, assumiu e retomou as atividades. 12 anos. Falo isso porque desde 2011 aquele espaço está inutilizado, está abandonado. E já são seis anos. Nós estamos agora exatamente na metade do tempo de uma outra não utilização que nós tivemos em uma determinada época. E acho que essa é uma grande bandeira para Nova Friburgo, a recuperação do colégio, da fundação, do espaço. Eu faço parte da associação de ex-alunos e, no breve período que eu contribuí com o atual governo, eu era o interlocutor e nós buscamos, de todo jeito, encontrar um destino, uma finalidade para aquele prédio. Eu, como artista, acho um absurdo uma cidade como Nova Friburgo ter um teatro de quase mil lugares, a maior sala de espetáculos da cidade, fechada e no abandono como está. Sem falar no campus, que é uma coisa inacreditável, com casas para todos os professores, com salas, com auditórios. Enfim, é uma coisa, não é que é lamentável, parece que é um pedaço de você que está ali morrendo. E eu continuo, junto com os colegas, buscando todo tipo de articulação possível para tentarmos dar um jeito ali. E, infelizmente, é muito dinheiro que é preciso, mas uma parceria com um organismo internacional, uma ONU, um BID, uma Microsoft, uma Apple, alguma coisa desse tipo poderia revitalizar aquilo ali como um centro acadêmico, já que Nova Friburgo tem essa vocação de ser uma cidade universitária. Sem dúvida. O que é muito recurso, no momento que a gente ainda vive pós-crise ou ainda em crise, para uma organização como essa é praticamente nada. Amendoins, como eles dizem, né? Verdade. Estamos finalizando aqui o primeiro bloco de um bate-papo muito bacana com Guilherme Snart, falando sobre perspectivas para Nova Friburgo e, a partir do segundo bloco, nós vamos entrar forte na questão cultural, artística, como um valor importante da nossa cidade. Já retornamos com o segundo bloco do Visão e Ação 3.0. Retornamos com o Visão e Ação 3.0, recebendo essa semana o artista Guilherme Snart, falando sobre temas de grande interesse, em especial na área artística e cultural da nossa cidade. Ele que tem um projeto Nova Cidade, Nossa Friburgo, projeto idealizado, que eu tenho certeza que, no momento em que for implementado, trará grandes mudanças para Nova Friburgo. Guilherme, você pode falar um pouquinho sobre esse projeto para a gente? É um sonho que eu tenho, porque desde o dia que eu cheguei com a família em Friburgo, em dezembro de 2013, e comecei a participar da sociedade civil organizada, dos conselhos, eu verificava muito desânimo, muita desesperança, muito um sentimento de ah, não, isso aí não vai dar certo, já tentei, já participei, não deu em nada. E eu reputo a isso o que eu chamo de uma síndrome pós-traumática. Então, de uma certa maneira, paira uma nuvenzinha da tragédia ainda, desse grande acidente, eu acho que é uma das maiores catástrofes climáticas do mundo. E, claro, é marcante na trajetória da cidade. O que as pessoas, às vezes, não têm muito um olhar é para a superação que a cidade alcançou. E, assim, eu não sou muito fã da cultura norte-americana. Eu acho que tem muita hipocrisia. Eu não sou um grande fã da cultura no geral, mas tem uma coisa que é admirável, que é a capacidade que eles têm de transmutar as energias. Então, eles, quando enfrentam o americano, quando enfrentam uma tragédia, no outro dia transformam aquilo em outra coisa. E isso é admirável, porque eu não vejo o povo se abater. Eles atravessam a guerra, os ataques terroristas, as tragédias, como o furacão. E estão sempre, não, então vamos reconstruir, vamos refazer, vamos em frente. E isso, acho que, não é uma característica brasileira, não é uma característica, ou pelo menos eu não observei isso em Nova Friburgo. Embora tenhamos alcançado um resultado, mas o espírito ainda é abatido. Então, eu concebi, eu digo, na esfera artística, da criação, porque eu sou um criador, eu não sou um executivo, não sou um produtor. Então, assim, é só uma ideia de que se fizesse um grande festival na semana do desastre, na semana de 11 de janeiro, porque a data cada dia cai num lugar, mas janeiro é um mês de férias, é alta temporada na cidade turística. Nós teríamos aqui uma semana de eventos que poderiam estar concentrados naquela área do suspiro, anfiteatro, teatro municipal, e se estender para os distritos, como que já tem uma tradição cultural, como Lumiar, São Pedro da Serra, Amparo, enfim, que envolvesse todo o município numa demonstração de orgulho para o friburguense, para o munícipe e também para o resto do país. Ou seja, você ali teria apresentações dos artistas da cidade, da música, do teatro e da dança, que são referência nacional, de qualidade. Você teria a mostra dos produtos de Nova Friburgo, desde os 80 e tantos rótulos de cerveja artesanal, até a gastronomia, os produtos hortifrutis, as flores de corte, o chocolate, uma infinidade de qualidades que Nova Friburgo tem. Exposições temáticas, nós temos aqui a maior coleção de orquídeas endêmicas do planeta, poucos friburguenses sabem disso. Uma série de ações que poderiam estar coordenadas. Nós temos uma quantidade extraordinária de historiadores e pesquisadores de Nova Friburgo. Eu já ouvi de um deles que talvez seja a maior concentração nacional de historiadores e pesquisadores. E aí, como eu gosto muito de dizer, Nova Friburgo, ela rivaliza com outras cidades serranas do país, ou litorâneas, em belezas naturais. Nós temos paisagens que rivalizam com outras paisagens serranas, qualidades climáticas, qualidades de água, etc. Opções de esportes de aventura, mas Nova Friburgo tem um diferencial brutal, que é a história de Nova Friburgo. Essa seria uma ocasião também para se contar essa história de Nova Friburgo. Minha intenção qual é? O jovem, quando ele vê essa pujança, ele, caramba, eu sou friburguense, eu sou parte disso aí tudo. E é uma coisa importante para as próximas gerações, e na época que eu estive coordenador do evento de comemoração e legado dos 200 anos, esse era um foco de incremento dessa sensação de pertencimento. Não é assim, vou estudar no Rio e vazar. Eu quero contribuir para o futuro da minha cidade, porque Friburgo não pode ser só um exportador de talentos. Friburgo tem que encontrar maneiras de fixar talentos, porque nós precisamos dos talentos friburguenses. Então, esse festival, Marcelo, ele teria essa intenção de criar orgulho, pertencimento, de ser uma grande data no calendário anual da cidade, e meu sonho era que ele abrisse os festejos do bicentenário. Infelizmente, não será possível, porque eu não estou mais lá e não consegui mobilizar quem pudesse apoiar uma efeméride, como eu gostaria que fosse. Mas é uma ideia fantástica que eu tenho certeza que, dentro de pouco tempo, ela vai sair do papel, porque você aborda de uma forma que contempla diversos valores que Nova Friburgo possui. Exatamente. Valores culturais, empresariais, esportivos, enfim, uma multiplicidade. Uma festa da vida, né? Exatamente. Quer dizer, uma festa da vida que essa cidade reencontrou e tem pela frente. E você toca num ponto que eu particularmente considero muito importante, e dei a minha contribuição ao longo da minha participação na vida pública, que foi exatamente o desenvolvimento do polo universitário da cidade. Houve uma época em que muitos, a grande maioria dos friburguenses saiam daqui para buscar formação no Rio, Niterói, em outras regiões metropolitanas. E, ao longo dos últimos 20 anos, nós tivemos um crescimento muito grande do polo universitário local. Então, boa parte daqueles que deveriam sair passaram a estudar localmente, mas não conseguiram ou não conseguem se fixar pela falta de oportunidade. Esse é um aspecto também a ser trabalhado. E eu acho assim, Nova Friburgo, por exemplo, Nova Friburgo ser um polo universitário também não é uma coisa do conhecimento de todos os friburguenses. Então, assim, não se ter consciência do saber que a cidade abriga, né? Verdade, verdade. É um valor importantíssimo. E quando a gente fala em cultura, a gente muitas vezes associa manifestações artísticas, mas a cultura é muito mais ampla. Com certeza. E ela contempla essas diversas áreas que você acaba de falar também. Sim. A cultura está na base de tudo, né? Tem pessoas que acham que, assim, eu já fui perguntado, né? Quando o consul, o antigo consul e o consul adjunto estiveram em Friburgo, eles me perguntaram o que você acha que poderia ser a maior contribuição? Qual área a Suíça poderia contribuir mais efetivamente com a cidade, né? E, assim, sempre pula a palavra educação, né? Mas eu tive a sabedoria de respirar um minuto e falar cultura. Porque, assim, a cultura, se você tem a educação simplesmente, você faz as coisas talvez não da melhor maneira. A cultura, ela te dá paradigmas, te dá parâmetros para você aplicar a educação adquirida. E você considera, então, que dentro desse contexto da multiplicidade cultural de Nova Friburgo, de toda a sua trajetória, você falou também de alguns nomes artísticos de Nova Friburgo que têm um destaque no cenário nacional. Isso talvez pudesse ser muito melhor trabalhado do que foi até agora. Com certeza, inclusive com o apoio dos países formadores, né? Porque, por exemplo, a Suíça será o ano de Nova Friburgo na Suíça. Enfim, é uma teia sincrônica de tantas coisas tão bacanas que podem acontecer a partir desse bicentenário que eu fico arrepiado, me dá uma coisa, entendeu? São muitas oportunidades. São muitas oportunidades. E, assim, eu quando fui chamado para... Eu primeiro fui convidado para a presidência da Fundação Dom João VI e a minha sinceridade e honestidade me fez com que eu dissesse a quem me fez o convite de que eu não tinha a menor noção do que era gerir uma fundação e eu jamais poderia me aproximar da excelência do trabalho que o Luiz Fernando Folhi faz à frente da fundação. E aí, então, me falaram, mas então você poderia fazer a coordenação do bicentenário. Aí eu já me entusiasmei, porque aí eu acho que eu tinha capacidade de fazer uma costura para nacional e internacional. Eu tenho dupla nacionalidade, sou fluente em francês, o que me facilita um pouco na comunicação com o Friburgo, que eu conheço, estive lá. Eu sou artista em Friburgo também, porque a minha família participou de um reality show na Suíça. E eu fiquei entusiasmado. Mas, assim, o prefeito, a nomeação política, ela é uma atribuição do prefeito, ele dispõe, e ele, com certeza, encontrou alguém com muito mais competência do que eu para estar à frente dessa programação, tanto de comemoração, como de evento, como de legado. E eu tenho certeza que todos estão se empenhando para fazer, essa equipe que eu também ajudei a formar, estão se empenhando para fazer um grande, um grande aniversário. Conheço algumas pessoas e realmente são profissionais extremamente comprometidos, qualificados. Lamento... Liderados por Cristina. Lamento a sua ausência, porque tenho certeza que foram elementos importantes, mas a Cristina também tem a sua competência, sua profissionalidade. Nossa, e tanto Cristina como Renato sabem que podem contar com a minha contribuição a hora que quiserem, eu não me canso de dizer, estou à disposição, meu interesse é pelo desenvolvimento social e político, econômico sustentável da cidade. Então, eu não tenho cor partidária, tenho maior carimbo pelo casal, e estou à disposição. Eu algumas vezes falei durante o exercício da minha atividade política que nós deveríamos sempre ter em foco o PNF, Partido de Nova Friburgo. É isso. Porque muitas vezes questões partidárias, políticas, acabam afastando e dissociando do que propriamente agregando. Mas, enfim... Atrapalhando o desenvolvimento da cidade. Verdade, verdade. Estamos finalizando aqui o segundo bloco do Visão e Ação 3.0, recebendo essa semana Guilherme Snar, um profissional que tem uma contribuição importantíssima já dada e que também tenho certeza que está apenas no início dessa retomada, falando sobre Nova Friburgo, potencialidades, perspectivas, enfim, tudo aquilo que faz parte da nossa aspiração para a comemoração dos 200 anos, mas, principalmente, a partir dos 200 anos, o que virá. Já retornamos com o terceiro e último bloco. Retornamos com o Visão e Ação 3.0, que estreia sempre às sextas-feiras, às 21 horas e 40 minutos, na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo, e disponibilizado também no canal da TV Cidade no YouTube. Sempre que você tiver sugestões, pode encaminhar para o nosso e-mail, marceloverli.com, ou através do WhatsApp 999175577. Estamos recebendo hoje Guilherme Snar, um profissional da área artística que tem grandes contribuições já oferecidas e em curso para Nova Friburgo, a favor do nosso desenvolvimento. E no nosso bate-papo aqui no intervalo, eu lembrei de um livro, Capital Social, do Robert Putnam, que falava muito sobre a importância da confiança nas relações entre as pessoas, entre as instituições, enfim, no sentido da construção de um tecido social mais forte e pujante. Guilherme, como você vê esse aspecto de Nova Friburgo em termos de confiança, de associativismo, o potencial que nós temos e que muitas vezes não é explorado na sua totalidade? Como é que você avalia essa questão? Assim, se não formos todos, Todos não somos nenhum. É basicamente isso que eu acho e acredito. E na minha experiência pessoal e comportamento, eu tenho uma disposição de comprometimento participativo. Portanto, estou envolvido em quase todas as frentes associativas da cidade, desde a formação do polo de audiovisual, do polo gastronômico, até os conselhos municipais, Conselho Municipal de Política Cultural, de Desenvolvimento Econômico, de Turismo, de Moda, porque eu acho que o cidadão tem que contribuir para a cidade. Nova Friburgo ainda tem alguns paradigmas culturais que precisam ser transformados. É normal, é uma cidade que cresceu, mas a maioria da população ainda não se vê como uma cidade grande. A maioria da população ainda se vê como uma cidade aquela que ele cresceu durante a infância. Quem chega de fora vê o tamanho de Nova Friburgo, como ele é. Então, aqui encontrei situações incríveis. Eu vim de São Paulo, uma cidade de 20 milhões de habitantes, primeira vez que fomos a um supermercado, o supermercado não aceitava a bandeira do meu cartão, e eu com aquele carrinho cheio, primeira compra do mês, eu falei, ah, meu Deus, e agora? E o caixa virou para mim e falou assim, tem problema não, depois o senhor passa aqui e acerta. Então, esse foi um choque grande, porque era pressuposição da honestidade. Na cidade grande é o contrário, o cara é um pilantra até provar o contrário. Aqui a pessoa que nunca me viu antes me julgou honesto. Então, esse foi um impacto. Por outro lado, você tem no trânsito, só para dar um exemplo, um comportamento de uma cidade do interior de estrada de chão. O cara para na fila dupla ali no Paissandu, que é um ponto crítico do trânsito da cidade, para conversar com a dona Joana e perguntar, ô dona Joana, como é que vai ser o Francisquinho, tudo bem? E o trânsito atrás está aquela loucura, né? O cara para ali na Dante Lange Nestra, liga o pisca-alerta, vai fazer a compra dele e fica aquela loucura na Dante Lange Nestra. E aí, quando eu ando muito de moto na cidade, aí eu passo de moto e eu falo, meu amigo, você acha que está certo você parar o carro aqui? Ele olha para mim e fala, mas é só um minutinho. Isso ainda é uma mentalidade interiorana, porque no interior as pessoas têm tempo para gastar no trânsito, têm tempo para gastar em conversa afiada. Nova Friburgo já está em outro patamar. Aqui nós estamos já andando em frente e vamos para frente. Outra situação complicada é que você vai e participa desses processos associativos, tipo a implementação de um polo gastronômico, com aquela ação sempre efetiva e que contribui imenso para o desenvolvimento da cidade do Sebrae. E a dificuldade de você juntar restaurantes que dividem o mesmo território, quer dizer, o território já está lá, ninguém precisa inventar um território gastronômico, porque já existe uma concentração de restaurantes. você não consegue que quatro se associem, porque existe uma dificuldade do comerciante enxergar seu vizinho como parceiro de ação, parceiro de negócio, parceiro de transformação. Ainda tem uma mentalidade de que o concorrente é o inimigo a ser vencido, superado, sobrepujado. O concorrente não é inimigo, o concorrente é um cara que vai ombro a ombro conseguir conquistas, alcançar metas, enfim. Então, esses são alguns paradigmas que eu considero que precisavam ser superados na cidade. Nós temos na cidade instituições com relações estremecidas, e essa era uma outra coisa também que eu falava, não é possível, poxa, a gente está indo limiar de uma janela de oportunidade que só vai acontecer daqui a 100 anos, novamente. Então, é uma hora de união, é uma hora do PNF, Partido Nova Friburgo. É o momento de dar a mão mesmo, e sem querer parecer piegas, nem demagógico, nem nada disso, é a hora do agora ou nunca. Quer dizer, Nova Friburgo vai acabar se não fizermos o que precisamos fazer? Não, não vai. Mas podemos dar uma acelerada gigante em direção de um futuro que a gente almeja? Sim, podemos. Então, por que vamos puxar o breque? Vamos acelerar. E aí, assim, diferenças pessoais, elas existem, porque eu aprendi na minha vida, eu estou com 60 anos, então, assim, eu aprendi que você não precisa se relacionar para produzir juntos, você precisa interagir. Se nós seremos grandes amigos e vamos sair para beber e comemorar e jantar juntos e nossas famílias vão se conhecer, isso depende muito de como vai evoluir nossa cultura de relacionamento. Mas, para trabalhar juntos, só basta haver respeito e consideração. Então, assim, diferenças pessoais existem e sempre existirão. Agora, por objetivos comuns, e é uma outra imagem que eu gosto, porque remete ao passado ferroviário da cidade, eu também faço parte da Associação de Preservação Ferroviária. Nova Friburgo é uma cidade que eu vejo com uma estação final e dezenas de locomotivas caminhando na mesma direção em trilhos diferentes. Aí eu sempre me pergunto, caramba, mas não ia economizar carvão se botasse esse trem no mesmo trilho? Mas aí a gente esbarra na questão do maquinista, porque ninguém quer abrir mão de pilotar a sua locomotiva. Então, olha, estamos vivendo um momento que chama-se um momento de transição, um turning point para a cidade. E eu quero crer e confio que a cidade vai conseguir obter o melhor disso daí. Nós temos um governo que se elegeu na contramão do processo, acho que era o quarto colocado nas eleições, e isso dá uma chance enorme de ousadia para o nosso prefeito. E eu continuo acreditando que ele vai ousar. Eu sei que o primeiro ano de governo é um ano muito complicado, porque você tem que tomar pé da casa, tem que ajustar muitas coisas, mas eu quero crer que esse é um ano em que começaremos a enxergar o prefeito e a administração que a cidade gostaria e merece. E eu tenho fé que a visão política do Renato tem consciência desse momento que ele tem na mão de continuar com Nova Friburgo como um exemplo de gestão em tempos de crise. Nós podemos transformar Nova Friburgo em um exemplo nacional, com toda essa conjunção de vetores, dos países formadores, da mobilização popular, do orgulho e do pertencimento. Enfim, é um grande momento. Um grande desafio, sem dúvida nenhuma. É, mas é um dos grandes desafios que vêm as grandes vitórias. Sem dúvida. E eu me recordo também de uma outra fala que volta e meia eu, na tribuna da Câmara, sinalizava que Nova Friburgo deixou de ser o que foi, mas não se tornou ainda o que haveria de ser ou o que haverá de ser. Exatamente essa questão do ponto de transição. E a gente vive esse momento. Uma grande verdade. Temos valores culturais, econômicos, empresariais, artísticos, esportivos, nas mais diversas áreas. Produtos, serviços. Diferenciados, bem posicionados, mas ainda não temos uma visão estratégica que talvez se constituísse exatamente no norte para onde convirjam todas as ações de todas as instituições, de todas as pessoas, todos os cidadãos como prometidos com Nova Friburgo. Marcelo, eu arriscaria dizer que existe visão estratégica. O que não existe ainda é uma visão, um comportamento, uma cultura de conjunto. Nós não temos ainda uma consciência cidadã, um envolvimento real. Por exemplo, eu volto e meia, na conversa sobre política, eu sou uma pessoa leiga em política. Eu tenho até, despertei meu interesse por uma ação política, porque eu encontrei justamente na atuação suprapartidária, acima das cores partidárias dos nossos deputados, ações em prol da cidade fantásticas. E aí eu vi uma possibilidade de atuação. O que eu vejo, assim, na minha ignorância política, é nas conversas de botiquinha, as pessoas reclamando da política, reclamando do prefeito, acham que o prefeito é responsável por todas as mazelas da cidade. A gente sabe que não é. O cidadão, em grande parte, é responsável pelas mazelas. O cara que joga o lixo na rua, o cara que empurra a sujeira na boca de lobo do esgoto, o cara que não respeita a sinalização de trânsito. Mas, assim, não é que sejamos responsáveis por tudo, porque existe uma ordenação. Ah, não, mas a Câmara, não sei o que. Aí eu pergunto, você, quantas sessões da Câmara você já foi? Nunca fui. Eu falo, meu amigo, em quem você votou para vereador? Ah, não me lembro. Quantas vezes você já se candidatou a vereador? Deus me livre. Então, o que acontece? Se o cidadão não participa da vida política da cidade, ele não participa da vida da cidade, porque é fazendo política que se cuida da cidade. e dos interesses do cidadão. Então, assim, se eu puder fazer uma conclamação, se a minha conclamação servia a algo, participe da vida política da sua cidade. Seja se candidatando a algum cargo eletivo, seja acompanhando o desempenho dos representantes que você apoiou, seja acompanhando as deliberações, as votações na sua Câmara de Vereadores. Participando de conselhos, associações de moradores. Participando do seu... Exatamente. Ou seja, contribua, porque a sua cidade é você que faz. Porque o prefeito, o vereador, ele tem mandato. Ele dura aquele tempo, ele trabalha aquele tempo, e depois ele vai cuidar de outra coisa, ou até da mesma coisa. Mas, assim, você está aí, seus filhos estarão aí, seus netos estarão aí. Muito bom. Guilherme Znar deixando para todos nós aqui um slogan, um lema. A sua cidade é você que faz. É isso. E se desleio em política, hein? Você fala... Você sabe muito da política com P maiúsculo, que é aquela política que nós precisamos. E vou te pedir para deixar uma mensagem final para os nossos amigos e amigas. Oh, meu Deus. Mensagem final é uma situação complicada. Uma mensagem transitória. É. Mas, na verdade, assim, eu tenho uma frase... Eu conheci muito pouco de Vinícius de Moraes. Eu conheci a fase poetinha bossa nova, né? E até com uma certa implicância. E quando eu conheci mais profundamente a obra de Vinícius, uma frase me impactou profundamente, porque ela me dizia muito a respeito do meu momento de vida, porque eu não preciso falar para ninguém que a vida de artista num país que tem tão pouca consideração pela arte é uma vida difícil, né? E aí eu estava num momento de transição da minha existencial, da minha vida pessoal. E acabei mudando para Nova Friburgo, que é uma cidade com que eu tenho toda essa ligação, mas para quem morou a vida inteira em grandes capitais, de certa maneira, eu fui para o interior. E aqui somos confeiteiros, né? Nós adquirimos uma confeitaria panina ali na frente da prefeitura e aí virei confeiteiro, né? E aí essa frase do Vinícius me empurra muito, me faz ir muito em frente. Eu acho que ela transcende o objetivo original dela, que era sobre a arte. A arte não ama os covardes. E aí eu acho que é o seguinte, é além disso, a vida não ama os covardes. Então nós temos que tomar a nossa vida nas mãos. E o friburguense precisa tomar as rédeas da cidade. Não no sentido revolucionário, mas no sentido participativo. Concordo plenamente. Agradecer, Guilherme, pela sua participação. Eu que agradeço. Um prazer conversar com um amigo. Um excelente 2018. Estou à disposição. Quando quiser, podemos conversar sobre vários assuntos. Sem dúvida. Será sempre um prazer, um feliz ano novo para você. Para todos nós. E já abro a campanha para o melhor programa do ano de 2018. Obrigado, obrigado, Guilherme. Agradecer a você que nos acompanhou até esse momento. É um ano importante para o Novo Friburgo. Um ano de oportunidades, desafios. Um ano do nosso bicentenário. Uma cidade forte, uma cidade resiliente. Que eu tenho certeza que aproveitará as oportunidades decorrentes desse momento tão especial. Agradecendo aqui o nosso Guilherme Znar por sua participação tão especial nesse momento. E agradecer a você, mais uma vez, desejando ainda, estamos no primeiro mês do ano de 2018. Então ainda é tempo de desejar um excelente ano novo, um excelente 2018. Com muita saúde, muita paz, muita prosperidade, muita energia. E vamos em frente. Um grande abraço e até a próxima.